A Agência Nacional de Energia Elétrica quer conhecer a opinião do brasileiro para melhorar a forma como a conta de luz chega ao cidadão. Para isso, abriu uma consulta pública. As sugestões podem ser enviadas pelo site da ANEEL até o dia 17 de julho. E esse é o tema do quadro Participe desta semana. É mais uma forma de incluir o cidadão na gestão pública. A pesquisa está disponível na internet e aborda questões como as novas tarifas e fontes renováveis de energia. O foco da pesquisa é a forma como a energia elétrica é cobrada. O consumidor foi dividido em dois grupos. No primeiro grupo estão as indústrias e grandes instalações comerciais, que, segundo a ANEL, abrange 180 mil consumidores. No segundo grupo estão os consumidores residenciais, de baixa renda e pequenas empresas. Esse grupo, segundo a agência, representa 72 milhões e meio de pessoas. Com essa pesquisa, a ANEL espera aumentar a participação do consumidor na elaboração do formato e das informações que aparecem na conta de luz que chega na casa do cidadão. Uma ferramenta inovadora que a agência está utilizando. É a primeira vez que ela é feita nesse formato, para tentar atrair o consumidor, atrair a atenção dele, para que aquele consumidor possa contribuir com as regras que a ANEL vai começar a estudar para aplicar no futuro. Regras voltadas para a tarifa de energia elétrica. Este economista sempre organiza as contas em passas como essa. Para ele, a pesquisa é válida porque aborda temas importantes para o cidadão comum. Eu acho que a pesquisa é muito interessante, é importante. Ela já trata sobre a questão, inclusive, de energias renováveis, de impactos ambientais que eventualmente se poderia ter. Fala sobre as decisões de investimento e como o consumidor, inclusive, vê os planos que existem hoje para a área de consumo de energia residencial.